Vivemos os dias da eugenia moderna, o que nos tempos de Hitler era visto como uma prática abjeta, hoje é promovida pelos governos de países chamados de primeiro mundo. E aqui está a prova. O primeiro-ministro britânico, que é do Partido dos Trabalhadores, o partido de esquerda quer acelerar mudanças na lei para legalizar a eutanásia. E para que vocês entendam como isso é tão sem propósito, que até membros do próprio partido estão contra essa ação, alegando que isso pode colocar pressão sobre pessoas mais velhas que podem decidir acabar com suas vidas. Mas o premier britânico está com pressa, porque ele quer legalizar isso antes do Natal. E essa pressa gerou críticas não só dentro do partido, como dentro do governo. O secretário de Justiça, Mahmoud Shabana, disse que, uma vez que essa linha cruzada, não há como voltar atrás. O objetivo da eugenia é tirar os indesejáveis do caminho, sejam eles crianças deficientes e até mesmo idosos.